E aí rapa, agora é a oportunidade, estamos aí na pré-venda do nosso curso, você que quer aprender a sua própria mecânica com várias técnicas e segredos, esse cursinho vai ser insano para você, dá uma listada aqui no meu canal, veja meu conhecimento, antes de comprar o nosso curso, beleza? Lembrando que a gente está na pré-venda, então se você quiser ganhar 30% de desconto, você precisa entrar no nosso grupo de mecânicos, onde eu vou estar te dando assistência até o momento do lançamento do nosso curso, e lá nesse curso serão 3 cursos, o curso bronze, prata e ouro, que são referentes a nossa mecânica aqui galera, uma mecânica completamente diferente, uma mecânica simples, objetiva e sincera, mostrando aqui todo o nosso conhecimento para vocês, Como eu falei, dá uma listadinha no meu conhecimento, porque a gente vai te ensinar técnicas únicas aqui no canal, mano, com técnicas de aperto de posições de pega na ferramenta, produtos, ferramentas, então vai ser um curso 100% online com suporte de 6 meses, mano, olha que legal, você comprando o meu curso, você vai entrar num grupo, e nesse grupo a dúvida que surgir, que você tiver em relação a mecânica da bike, é só me perguntar que eu vou estar lá nesse grupo para te dar uma assistência por 6 meses, olha que da hora, mano, um curso que automaticamente você ganha um grupo e com certificado, completamente diferente, então aproveita aí galera, a oportunidade, uma mecânica muito diferente, e ó, para iniciantes e para quem já está aí no ramo, hein, com técnicas e segredo galera, existe tanta técnica na mecânica da bike, que o negócio é surpreendente, como aqui vocês estão vendo, esse não é o meu lugar de oficina, tá, esse é um vídeo que eu trouxe do meu outro canal, Barbie Bike, que era o SB Bike, agora é Barbie FF, vocês que curtem lá, dicas, estou fazendo live lá também, vai naquele canalzinho galera, porque a mecânica que a gente vai estar apresentando para vocês, é esse tipo de mecânica aqui ó, como uma forma de fazer você ganhar mais conhecimento com a mecânica, economizar dinheiro, ou até ganhar dinheiro e viver aí de mecânica, é o que eu vivo aqui há mais de 22 anos, e hoje estou podendo compartilhar com vocês com muito mais qualidade, demorou? Tamo junto hein galera, ó, aqui na descrição vai ter o link do WhatsApp, clica lá, tem a nossa rifinha lá, tem a nossa desengraxante, o lubrificante e o curso também, fechou? Tamo junto hein, saúde e sucesso para vocês na sua caminhada mano, tamo voltando aí com o nosso cursinho insano, valeu rapa, tamo junto hein! Tchau!